Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. A minha formação acadêmica é em história, e logo numa das primeiras leituras que a gente fez, praticamente o primeiro livro que foi nos exigida a leitura foi o Apologia da História do historiador francês, Marc Bloch. Ele se inicia com uma pergunta feita pelo filho dele, pequeno, sobre para que serve a história. E ele disse que ficou sem resposta, e que pagando para pensar, ele refletiu e disse que a história, no primeiro momento, serve para divertir, encantar, e de certa maneira eu acredito nisso, certo? Além do valor civilizatório dela, dessa ciência histórica, e é por isso que ela é ensinada na história, na escola, e por isso até tem revisionistas, revisionistas do holocausto, revisionistas de todo quanto é tipo. Por exemplo, quando se muda o nome de alguém que está vinculado à ditadura, ou gente que quer mudar o nome de bandeirantes para... de indígenas, e por aí vai. Bom, mas é uma outra paixão, e que dentro em breve eu iniciarei a graduação para me aprofundar nisso, nessa temática, é a filosofia, certo? E também ela atravessa essa questão de sua utilidade, né, do para que serve a filosofia. Bom, a definição que eu gosto é a do Gilles Deleuze, que a filosofia, a função da filosofia e do filósofo, por consequência, é a de produzir conceitos, certo? É, produzir conceitos, seja, por exemplo, como na epistemologia, que é a teoria do conhecimento, do que é racional, do que é ideal, do que é material, certo? Bom, entre outros mais chegados. Bom, mas qual que é o meu... o que eu... o que eu quero dizer nesse vídeo? É, eu fiz um vídeo analisando a obra de Sêneca, né, sobre a brevidade da vida. É, e assim, eu já te adianto uma coisa, no YouTube há inúmeros vídeos, em especial sobre o estoicismo, né, vinculados à ideia de uma vida simples, de uma vida moderada, entre outras coisas, né, mas uma em especial é a de não sofrer, certo? É, e assim, mesmo no pessimismo, que é o que eu penso, que é a linha de pensamento desse podcast, desse canal, é, e por mais que ele esteja vinculado com uma ideia de pessimismo, de pessimismo não, de conformismo, ou de que a gente esteja ciente, é, de que a tendência natural das coisas seja se degradar, é, eu te digo, é, nenhuma filosofia, nenhum, por mais, é, reciclada pra se tornar coach, de por coach, por psicólogos, por pessoas bem-intencionadas que querem trazer, é, como se diz, uma mensagem agradável, uma mensagem de paz, vai te salvar, é, nos momentos de sofrimento, entendeu? Certo? Real. É, por exemplo, isso, por exemplo, é, como, quando a gente, as dívidas já se acumulam a tal ponto que não podem ser saudadas, é, numa separação, ou numa, que seja, que se dá de modo, não vou dizer litigioso, porque isso tá aí no âmbito jurídico, né, mas que não se dá, se dá através de modo de brigas, por exemplo, certo? É, ou então, quando nós sofremos, é, uma violência, certo? Até falei, é, no caso das pessoas que reagiram atropelando ladrões, né, que assaltaram elas, certo? Então, assim, é, por mais que nós estejamos cobertos por uma pátina filosófica, por uma prática, pátina, por uma supercialidade racional, e até talvez interneizemos isso, elas se tornem até um pouco mais viscerais, é, na hora do, que os problemas, é, se acumulam, os esqueletos saem do armário, porque são tantos, é, na hora em que, é, os problemas já não tem mais solução, né, é, no momento em que você estiver definitivamente, é, desesperado, é, nos momentos de desespero, nenhuma filosofia, é, nenhuma ideia, é, se eu posso dizer, ideologia, ideologia, é, vai te salvar, perante a realidade dos fatos, certo? Pode tornar o caminho em si mais angustiante, efetivamente, mas no final, às vezes, é, por mais que a gente esteja, aceite a ideia de não sofrer, é, de desapegar, melhor dizendo, para não sofrer, de abrir mão das coisas, de não acumular, por exemplo, no caso do cinismo, é, entre outras, é, nada disso sobrevive quando os cobradores batem a porta, é, quando os oficiais de justiça também batem a porta, é, ou até o pior chega a viatura, é, nada disso, é, vai evitar, é, com tanta assertividade, é, não vai evitar as suas angústias, as, o sofrimento real, certo? Então, assim, é, a filosofia, é, principalmente usada, para esse final, para essa finalidade, é, de trazer o bem-estar, é, seja individual, seja coletivo, é, no final, é, no final, ela se perde diante dos fatos, e não que você não possa ter uma filosofia baseada numa materialidade, certo? É, e até baseada em dados, na hora da criação de sua, a análise filosófica, certo? Seu, 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 seu entendimento de mundo, mas, assim, é, o, a ideia de não sofrer, ou de não moscar resiliência, pode significar apenas que você, é, está engolindo sapos, está engolindo sapos, está engolindo sapos, e um dia eles, serão tantos, que eles virão para fora, certo? É, a filosofia nos traz conhecimento, é, ela nos liberta, ela nos localiza, ela nos faz entender o outro, ela nos ajuda a buscar, é, soluções para conflitos pessoais, internos, mas, é, quando a realidade prática das coisas, na nossa sociedade, assim, é, na nossa, de nós, seres humanos, que vivemos em si, numa segunda natureza, é, quando vem a situação, a aflição, nada nos salva, certo? É, quando o homem, quando o ser humano, se depara com a realidade dos fatos, é, e que não tem solução, não vai ser umas palavras, uns aforismos, sábios, matadores, digamos assim, é, bem encaixados, para ser mais preciso, né, que vão, adiantar, certo? É, não estou dizendo que a filosofia seja inútil, tá? E não estou dizendo, também, que ela não possa amenizar, mas, assim, de fato, ela não vai te salvar de nada, de nada, entendeu? É, quando o corpo, é, absorve, perdão, quando a mente absorve, é, e ela não espelha, o que está em excesso, o que faz mal, isso desce para o corpo, e aí, pode ser tarde demais, certo? É, então, assim, é, não se desesperar, não se, se recolher, né, numa resiliência, é, porque, basicamente, por uma questão de princípios, é, pode ser algo que redunde em nada, certo? Mas, isso, não quer dizer que você não deva consumir esse tipo de material, é, esse tipo de conhecimento, e que, também, não, possa utilizá-lo, trazê-lo para a sua vida real. Mas, como eu disse, é, nenhuma filosofia vai salvar ninguém no Titanic afundando, entendeu? Não foi, é, não foi, é, o cavalheirismo, né, a ética cavalheirística do, das mulheres e crianças primeiras, entendeu? Na hora do pega pra capar, é, cada um por si, e todos contra todos. Obrigado.